Essa galinha aqui, ó, ela tá em leilão. Quem dá quanto nessa galinha aqui? Quanto? Alguém dá mais? Ele vai comprar mesmo, 30 conto, Marcelo, alguém dá mais? O rapaz deu 35 na galinha, quem dá mais? 35. Eu ouvi 40. Ei, gente, tem um cara querendo dar o irmão dele em troca da galinha. Ele disse que o irmão dele vai e passa a roupa e cozinha. Gente, o cara quer dar 50 e ele disse que ainda paga o frete. O cara vai dar 70, já pediu a conta. Gente, até que enfia uma mulher, ela vai dar 100 conto. Até lutador de MMA, verificado, querendo dar 100 conto na galinha. 200 conto, meu povo, o que eu faço? 200 conto, pelo amor de Deus, alguém dá mais? Já tá doido aqui, mano, vende, vende. Tem gente que falou pra me vender quando tava no 30. Gente, cobrindo a oferta. Tem gente cobrindo, tem uma menina e um rapaz querendo cobrir, os dois querem dar 250. 260, ela vai vir pra Belo Horizonte. A galinha vai vir pra BH, malvado. Vai vir pra BH, a galinha. Bora, Leandro, eu quero minha galinha. Bora 280 agora. São Paulo, pago o frete. Feto Grosso, 350. Gente, um rapaz lá de São Paulo quer dar 400. Ele aí falou, mano, é minha, já é minha, bate o martelo. Olha aí, 400. Alguém dá mais? Hoje eu já vou dar pra ele, já vou vender pra ele. 400, tá pedindo a conta já, 400. Gente, 400 reais. A galinha foi vendida por 400 reais, bati o martelo já, pronto, acabou. 400 conto. Aqui a bichinha, ó. 400 reais. Vale mais do que muita galinha por aí. 400 conto. Vai sentir saudade das irmãzinhas dela. Pra quem não sabe, tem mais duas. Mas essa aqui que era a vendida. Caiu, dona Rosa. A dona Rosa toda feliz que me depositou os 400 reais. Cadê? 400 reais da galinha. Vai viajar pra São Paulo.